Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Dicas da Vida. Gente, o que que eu venho preparar com vocês hoje aqui? Cinco misturinhas, gente, que vão ajudar vocês na limpeza da casa, tá? Que vão ajudar você a limpar banheiro, fogão, armários, geladeira, tá? Tem misturinhas aqui que vai ajudar você a limpar o chão da cozinha, tirar a gordura do fogão, principalmente, tá? Então, vamos fazer. São cinco, tá, gente? A primeira que eu vou começar aqui é mostrar pra vocês, gente, é fazer um bom ar, tá? Um bom ar é muito simples e você vai fazer e ele tem um rendimento excelente, tá? E você gasta bem pouquinhos produtos no seu bom ar, tá? Vamos lá pra nossa receitinha. Olha, gente, vocês vão precisar de uma vasinha aí pra você estar mexendo o produto, um copo de medida, tá? Ó, tem um copo medida, que eu vou medir todos eles, tá? Pra gente colocar o produto e também não fazer desperdício de produto também, tá? Então, eu vou começar o primeiro com bom ar. Eu já tenho uma garrafinha assim, ó, pra mim colocar, pra mim espirrar no banheiro, né, ó, pra mim espirrar na casa, no sofá, tá? Então, vamos pra primeira misturinha maravilhosa, tá? O que que a gente vai medir aqui, gente, ó? Pro bom ar, gente, é 100ml de álcool, tá? Álcool, que eu vou mostrar pra vocês qual é. Opa, olha só, esse mesmo, tá? O álcool 46, esse doméstico, ó, tá? Olha que maravilha, esse aqui, 100ml de álcool que eu já coloquei aqui. Aí você vem, vai medir aqui, 100ml, gente, desses limpadores perfumados assim, ó, casa e perfume. Gente, esses aqui tem um perfume incrível e a perfumação dele é prolongada, como mostra aqui, ó, tá? É um limpador de uso geral, ele vem 500ml, você vai precisar de 100ml pra você fazer essa misturinha aqui, ó, tá? E, gente, agora é só você colocar no seu borrifador, né? Olha, gente, eu já coloquei na garrafinha, ó, tá? E, quando você quiser, é só espirrar no seu banheiro, no seu sofá, na sua, na sua cortina, né, gente? É pra dar um cheirinho na na casa toda, né? Então, onde você tem tecido ou nos banheiros, você pode deixar essa misturinha lá pra você aplicar, tá? Essa é a primeira, tá bom, gente? Agora, vamos para a segunda que a gente vai fazer, ó, gente, eu, de novo, eu tenho uma garrafinha com esse gatilho, né, ó, pra você tá passando aonde você precisa. Agora, essa, gente, é pra arrancar mesmo a sujeira do piso, tá? Gente, essa arranca mesmo, tá? Eu vou falar pra vocês com toda certeza, vocês vão adorar essa receita. Aí, ó, agora aqui, você vai precisar de 100ml de água, tá? Que eu já coloco aqui, 100ml de água. Aí, o que que a gente vai colocar nessa receita do chão, gente? Olha, se você tiver um produtinho assim, olha, pra limpeza pesada, tá? Esse é da IP maravilhoso, tá? O que que a gente vai colocar aqui? 100ml de água, eu vou dosar, gente, uma tampinha dessa, ó, que eu vou colocar aqui na limpeza do chão, tá? Ó, dá uma mexidinha, eu só coloquei uma tampinha, tá? Pra um melhor rendimento dos produtos também, tá, gente? Pra você usar produtos que vai facilitar a tua vida, vai limpar bem o piso da tua casa e vai, gente, é, deixar assim, arrancar aquela gordura da cozinha, chão, que às vezes fica muito encrostado, né? Que eu vou fazer o teste lá pra vocês desse produtinho também, tá? Ó, aqui eu vou colocar, gente, o que é o que vale? É uma colher de sopa de pasta de dente, isso mesmo, gente, qualquer pasta de dente, tá? Uma colher de sopa nessa receitinha hoje. Vocês vão mexer até a pasta desaparecer, tá, gente? Gente, a casa fica com um perfume maravilhoso quando você limpa com os produtinhos certos, que você arranca bem a gordura, sujeira, né? Então fica maravilhoso, tá? Ó, eu diluí a pasta de dente e agora, gente, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar, é o que vale também, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? O meu bicarbonato de sódio, eu já deixo assim no vidro, ó, tá? Que eu compro por quilo, mas vocês podem colocar aquele do mercado também, aqueles pacotinhos pequenos do mercado, né? Você vai usar só uma colher de sopa, tá? Então você pode comprar um pacotinho pequeno, eu compro no quilo, né, do bicarbonato que eu uso muito, então eu adoro bicarbonato em tudo, tá? Então, gente, a misturinha aqui, ó, agora, o que que a gente vai colocar, gente? Nessa misturinha, a gente vai colocar também 100ml de vinagre de álcool, tá? Esse mesmo que a gente usa pra cozinha, né, gente? Ó, vinagre de álcool, vai ter uma reaçãozinha, não se preocupe porque é assim mesmo, tá? Ó, esse vinagre de álcool, tá? Quase derramou, mas ele vai abaixando depois, tá? Ó, e vai derramando. A gente deixa ele descansar, tá, gente? Pra gente poder embalar essa misturinha aqui, depois eu vou fazer o teste lá no chão com vocês, tá? Agora, gente, a próxima misturinha é pra vocês limparem os armários de vocês, tá? Gente, é garantido que limpa qualquer tipo de fórmica branca, você pode limpar até a geladeira com esse produtinho, tá? É mágico, limpa muito bem, tá? Nós vamos fazer o teste também lá com vocês. ó, aqui, gente, eu vou colocar, é o que vale uma colher de sopa de sife, esse saponácio cremoso, ó, tá? Que a gente compra em mercados mesmo, né, gente? Esse sife aqui. A gente vai colocar 100ml de água, ó, tá? Já diluiu bem o produto, ó. Aí, o que que você vai potencializar ele, tá, gente? A gente vai colocar uma colher de sopa de detergente, gente, de preferência aqui nessa receita, de coco, tá? Ó, detergente detergente de coco. Ou um clear, né, pra não... Eu acho que o detergente de coco limpa melhor os armários, geladeira, né? Gente, principalmente dentro da geladeira que a gente precisa fazer uma limpezinha, então eu acho que esse aqui, no caso de coco, é melhor, tá? E aí, nessa receita também, nós vamos colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aí, gente, seus produtos duram um ano fazendo essas misturinhas, né? Caiu aqui dentro, a gente capta de volta e tá pronta essa misturinha, gente, que a branquinha é pros armários, pra geladeira, tá? Essa aqui, às vezes, dá até pra limpar o fogão também, tá? Dilui bem o bicarbonato pra você não sentir que tem pedrinhas aqui embaixo, tá, gente? Olha, agora eu vou precisar aqui, ó, também de um borrifador, né, pra deixar o produtinho dentro, tá? Você viu, né, gente, que faz os produtos mesmo da casa durar, tá? Com essa receita, ó, tá? Essa, então, é pros armários. Vamos agora pra próxima, gente, próxima misturinha. Qual que é essa misturinha, gente? Pra limpar, que eu vou falar pra vocês agora, essa especialmente pro fogão, tá? Fogão, gente, precisa de ser um produtinho que vai ajudar muito vocês, né? Nessa limpezinha do fogão, tá? Que o fogão tem vezes que tá muito sujo, né, gente? A gente precisa dar um talento daquele, deixar o fogão brilhando, né? Olha só, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio aqui na nossa receita, tá? Agora, eu vou usar um detergente que eu amo, que é o azul, tá, gente? Que eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de detergente. Aqui, o que que a gente vai colocar, gente? A gente vai colocar, é o que vale também, uma colher de sopa de álcool, tá? Que ajuda muito na limpeza do fogão. Ó, e agora a gente vai colocar na nossa xícara aqui, medida, tá, gente? 100 ml de água. E essa misturinha é ótima pro fogão. Ah, eu acho maravilhosa essa aqui. Essa aqui limpa o fogão com muita eficiência, tá, gente? Tira toda a gordura. É maravilhosa. Essa, então, aqui é a do fogão, tá? Aí, de novo, eu tenho um borrifador e uma garrafinha também pra poder colocar a nossa misturinha, tá? Olha, gente, aquela superfície com gordura, esse aqui é maravilhoso, muito bom. Agora, vamos pra... Eu já dei um bom ar, dei os dos armários pra vocês. Ah, e agora nós vamos pra misturinha, gente, dos vidros, né? Que eu acho maravilhosa essa dos vidros. Agora, gente, uma eficiência mesmo pros vidros, tá? Da casa de vocês aí, que às vezes precisa, né, gente? Gente, ó, 100 ml de álcool, o álcool nosso, 46, né, gente? O álcool de limpeza mesmo. 100 ml de água. Uma colher de sopa, gente, de detergente também, tá? Eu tô usando o clear aqui, mas pode ser qualquer detergente, tá? Com mais um pouquinho, gente, porque tá faltando aqui, acho que tá faltando, é uma colher de sopa, tá? Vamos colocar mais um pouquinho aqui de detergente. E agora, gente, essa misturinha do vidro, o que que a gente vai colocar mais? O vinagre de álcool, que é imprescindível pra limpar os vidros, tá? Que eu vou fazer o teste lá com vocês. 100 ml também do vinagre de álcool na nossa receita aqui. E agora, gente, pra diferenciar aqui, a gente vai colocar um corante, tá? Porque esse é o limpa-vidros. Então, a gente vai colocar um corante, pode ser da sua, a cor que você preferir, pra você diferenciar o que você vai usar. Certo que eu também vou mostrar pra vocês que a gente pode colocar um rótulo nos produtos pra gente saber o que a gente tá usando, tá? Só um minuto. Olha, gente, agora no nosso limpa-vidros, eu vou usar um corante, que não vai interferir em nada, só pra você diferenciar mesmo os produtos, tá? Eu vou colocar uma corzinha azul, você pode colocar amarelo, vermelho, né? Você pode incrementar aqui o seu limpador de vidros, a cor que você quiser. Não vai interferir em nada na limpeza, tá bom, gente? É só umas gotinhas mesmo. De novo, borrifador. E tá pronto o nosso produto, gente, final aqui. Olha, agora eu vou colocar aqui dentro do liquidador. Porque esse rende bastante, né, gente? Esse aqui, bastante produto mesmo. Dá pra usar bem uns 15 dias esse produtinho aqui nos vidros, tá? Da sua casa, olha, tá? Agora, o último, gente, que eu vou fazer pra vocês, né? Eu fiz já o bom ar, fiz o dos vidros, fiz o do fogão, fiz o dos armários. Agora, a gente vai fazer o do chão, tá, gente? O chão, gente, que eu falo pra vocês, que é o poderoso ali, que a gente tá deixando ele abaixar, tá? Que é o compasso de dente, que a gente já fez, né? O 5. Aqui, ó, tá? Ele já tá pronto. Ele abaixou. Quando eu só mexer, o bicarbonato começa a agir com a pasta de dente, né? Olha, agora a gente vai embalar ele, tá? Colocar ele no potinho, né? Ó, eu vou colocar aqui, que fica mais fácil pra mim colocar. Olha, agora esse aqui, gente, que ficou pronto, foi o do chão que eu deixei descansando lá, tá? Ó. Gente, esse que tem a pasta de dente, ela é muito poderosa pro chão, que eu já vou mostrar lá pra vocês, tá? Ó. Agora a gente coloca também o borrifador. E esse, gente, limpa rejunte, limpa aquele chão que tá bem engordurado da cozinha, sabe? Ele limpa muito bem essas partes que eu falo pra vocês, tá? Então, gente, são cinco misturinhas que tá pronta aqui. Que agora a gente vai economizar produto, né, gente, de limpeza. Que fazendo essas misturinhas, vocês economizam muito, tá? O que que a gente vai colocar agora, gente, ó? Vocês têm essas fitas assim em casa, certo? Vou cortar um pedaço dela. Olha, aí você faz um nominho assim pra você identificar, que é pra você usar no chão, essa receita, tá? Aí você coloca o seu durex, vem assim, ó, e já gruda no seu potinho, tá, ó? Pra você identificar, né, gente, os produtos, ó. Tá? Olha, fica bem identificado. Bacana, né, gente? Pra vocês fazerem as nossas misturinhas e saber qual é o produto. Porque senão você não sabe pra onde que você vai usar tanto produto, né? Então, vamos lá. A gente corta de novo um pedaço aqui que eu vou colar um outro aqui pra vocês verem. O dos vidros, tá? Limpa vidros. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Fiz na impressora de casa mesmo, tá, gente, ó. Tá vendo? Tá pronto, olha que gracinha, ó. Fica tudo identificado, maravilhoso, né? Eu vou identificar os outros demais e vou fazer o teste com vocês lá pra cada lugar que eu vou mostrar aí as nossas receitinhas hoje pra vocês. Tá? Eu vou colocando as fitas e já volto. Olha, gente, que maravilha, ó. Só passar esse aqui. E aí Olha, limpa muito, tá? Gente, esse aqui é do chão, ó. Só você passar, não rejunte, onde você precisa limpar, tá? Ó, passou. Vem com uma escovinha de dente velha. Essa escovinha, gente, é bem macia, tá? Eu aconselho vocês fizerem com uma mais grossinha, que dá super certo, tá? Uma que arranque mais, esfregue mais, né, que o seu chão, tá? Ó. Agora, olha, eu vou passar o pano que tá limpinho, ó, pra vocês verem, ó, como limpa bem. Olha, tá vendo? Limpa a rejunte, gente, limpa a gordura do chão da cozinha. Essa misturinha é maravilhosa. É uma das que eu sou mais apaixonada, porque limpa mesmo e você não precisa ficar se matando muito, né? Ó, tá? Então, limpamos aqui um rejunte pra vocês verem, tá? De porcelanato, de chão comum, tá, gente? De qualquer o azulejo da sua cozinha estiver muito engordurado, essa receita é top. É maravilhosa. É uma das que eu mais gosto mesmo, tá? Facilita a nossa vida e não te deixa tão cansada pra você limpar a sua casa, tá? Gente, essa misturinha pros armários dá pra você passar na geladeira e nos armários também, tá? E dentro e fora, tá? Essa misturinha, ó. Você passou um pouquinho, vem. Eu tô com paninho seco, tá, gente? Que você gasta menos produto e água. Você facilita a sua vida de gastar menos água pra tá fazendo limpeza, tá? Da casa. Isso adianta muito, tá? Ó. Limpa a geladeira. Agora vamos pros armários. Ó, gente. Nos armários, tá? Que tá muito sujo esse armário aqui. Que é o armário que fica embaixo da pia. Então, suja mais, tá? Você vem, aplica o produto, ó. Você pode mexer também esse produto, que é legal. Porque fica muito produto embaixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí você sempre mexe eles, tá, gente? Esses assim que tem picarbonato, né? Ó. Você vem. Essa parte aqui você também pode limpar com esse produto, tá? Ó. Gente, fica muito limpo, olha. E agora, olha a sujeira aqui, tá, gente? Deixa eu mostrar aí pra vocês me falarem que, ó. Olha como tava sujo mesmo, olha. Tá? E limpa, gente, ó. E você só vem com um paninho. Depois, se você quiser, vem com outro paninho pra enxaguar, tá? Ó. E seu armário, gente, fica impecável com essa limpezinha. Fica muito bom, tá? E você vem enxaguando com um paninho úmido. Novamente, você só passa e já não fica nem sujeira e nem gordura e nem nada, tá? É maravilhoso. E agora vamos pro fogão. Gente, esse aqui é o do fogão, tá? Eu já joguei aqui, ó. Já deixei um pouco de molho, tá? Ó. Aí eu venho com o pano seco, ó. Tá? Pra limpar fogão, gente, de vidro. Fogão de inox, tá? Ó. Olha como limpa, ó. Olha o que eu falo pra vocês, olha. Tá vendo? O brilho é na hora, tá? Ó. Vem com um paninho seco. Virei o pano. Vem com um pano seco. Gente, essas misturinhas adiantam muito o seu serviço, tá? De dona de casa aí. Que precisa, né, gente? De um produto, ó. Que seja rápido. Que seca rápido. Que tira gordura desse fogão de vidro. Principalmente, tá? Tô passando só aqui. Só pra vocês verem. Com a eficiência desse produtinho mágico, ó. Que limpa bem tudo que você quiser com esses produtinhos aí. Que a gente fez essas misturinhas, gente. Deixa a casa limpa e cheirosa com pouco produto, tá? Economiza muito. Economiza água também. Que é o mais interessante de tudo, tá? Ó. Tá? Lívio de gordura, tá? Deixa eu secar mais um pouquinho pra vocês verem como fica melhor ainda. Quando a gente seca, ó. Dá brilho na hora, tá? Olha. Sem gordura. Olha, gente. Uma maravilha, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo pra vocês hoje. Essa. Esses aqui você pode lavar também, gente. Com aquele que eu fiz com pasta de dente, tá? As chapinhas do fogão. Limpa também muito bem, tá? Ó. Se eu não vou fazer nesse vídeo, porque vai ficar muito longo pra vocês, tá? Mas essa do fogão, pra limpar o piso do fogão, ó. É maravilhosa, tá? Essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Então, gente. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom, gente? Que eu volto trazendo mais coisinha top e maravilhosa pra vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, até o próximo vídeo maravilhoso aí pra vocês. E até o próximo vídeo maravilhoso aí pra vocês.